A Assembleia Legislativa conta com 20 comissões permanentes, mais a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. As comissões permanentes têm por finalidade deliberar sobre projetos de lei e outros assuntos de interesse da sociedade catarinense, acompanhar os planos e programas do Governo do Estado, fiscalizar o uso dos recursos públicos, realizar audiências públicas, entre outros eventos, de acordo com o tema e a área de atividade de cada um desses colegiados. A Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, tem, entre outras atribuições, a de analisar os aspectos constitucionais, jurídicos e de técnica legislativa dos projetos e ainda decidir sobre diversas outras questões, que vão de pedidos de licença do governador e vice até a criação de novos municípios. Já a Comissão de Finanças e Tributação deve estar atenta a aspectos financeiros e orçamentários dos projetos de lei e das ações do governo que tratam, por exemplo, de dívida pública, licitações e contratos, empréstimos e financiamento e divisão de receita tributária. Os temas das outras comissões variam de saúde, educação, agricultura e segurança pública até a defesa dos direitos da criança e do adolescente, dos idosos e das pessoas com deficiência. A composição dessas comissões é renovada a cada dois anos ou sessões legislativas, que começam sempre no dia 1º de fevereiro, indo até 31 de janeiro do ano seguinte. Esta renovação ocorre sempre na primeira e na terceira sessões legislativas de cada legislatura, que tem um total de quatro anos. Já a composição da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar pode mudar todos os anos. Quatro comissões são compostas por nove membros. São elas a CCJ, a Comissão de Finanças e Tributação, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e a Comissão de Ética. As outras 17 comissões têm sete integrantes cada uma. Entre elas, a de Saúde, Educação, Cultura e Desporto, a de Segurança Pública e a de Agricultura. Este ano, terceira sessão legislativa, haverá a recomposição das comissões. Mas como dividir as vagas entre os 40 deputados? O Regimento Interno do Parlamento catarinense detalha todas as regras. Os sete parlamentares que integram a mesa diretora não podem fazer parte das comissões. Os outros deputados têm que, obrigatoriamente, fazer parte de pelo menos três desses colegiados. E na hora de definir a divisão das vagas, é preciso levar em consideração o tamanho das bancadas partidárias no dia 1º de fevereiro do ano em vigor. Quanto mais deputados tiver um partido ou um bloco parlamentar, maior será a quantidade de vagas a que tem direito. Desta vez, nas comissões com nove membros, terão direito a duas vagas o bloco formado por MDB e Partido Novo, com dez deputados. O bloco composto por PSL e PL, também com dez parlamentares. E o bloco social-democrático, que reúne PSD e PSC, composto por seis parlamentares. Os demais blocos e partidos têm direito a uma vaga a cada um em cada uma das quatro comissões. São eles o Bloco Social Democrático Republicano, composto pelo PDT, PSDB e Republicanos, que tem cinco deputados. E o bloco que reúne o Progressistas e o PSB, com outros cinco parlamentares. O PT, que não integra nenhum bloco, também tem direito de indicar um deputado para cada uma dessas comissões. Nos outros 17 colegiados, aqueles com sete membros, apenas o bloco formado por MDB e Partido Novo, tem direito a duas vagas em cada comissão. Os demais blocos e o PT ficam com uma vaga a cada. Na abertura da sessão ordinária do último dia 3 de fevereiro, o segundo vice-presidente da Assembleia, deputado Kennedy Nunes, comunicou a divisão das vagas, que vai valer para o bienio 2021-2023. A partir dessa comunicação, os líderes partidários têm prazo de cinco sessões ordinárias para indicar os membros de cada comissão. Se não indicarem dentro deste período, o presidente pode definir os nomes por sorteio. Após a indicação dos parlamentares pelos líderes, a Assembleia promove a instalação de cada uma das comissões com a eleição do presidente e do vice-presidente de cada colegiado, dando início à tramitação dos projetos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho